Falando bem rápido sobre a parte de organização e controle. Por que a gente tem isso como segunda etapa de maturidade? Porque a tríade de crescimento de qualquer empresa, ela se baseia em três partes. Ela se baseia que existam pessoas para realizar as tarefas da empresa. Que processos organizem essas pessoas, que dê condição de medir o resultado e que faz com que essas pessoas tenham clareza do que fazer, como fazer. E tecnologias para ajudar a acelerar esses processos. E para permitir uma melhor condição de trabalho para essas pessoas. Tecnologia pode ser desde computador até manchada. Vai, 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 vai abrir uma moto sem manchada para você ver como é que fica. Dentro dessa cadeia, processos é extremamente relevante, algo que naturalmente não está tão enraizado nas empresas brasileiras. Por isso, exatamente por isso, que essa é a nossa segunda etapa de maturidade. Mas não seremos nós, da Evolute, a ensinar vocês a desenhar o processo e a desenhar esse processo para vocês. Porque é historicamente conhecido que você pegar alguém de fora do cenário, por mais experiente que seja, que venha ensinar para vocês como é que você tem que fazer um processo, enfiar a bola abaixo no processo que vocês não entenderam, que vocês não compraram, que vocês não estão prontos para aplicar, que isso vai ter mais problema do que exatamente o impacto de você começar um processo novo. Então é importante que vocês tenham essa medição de resolver e adiantar a vida de vocês a partir desse aprendizado de vocês de organização. Por mais organizados que vocês sejam. De novo, a gente não quer que se desorganize a casa inteira e desenhe o processo de todos os pontos. A gente quer que vocês criem maturidade em perceber que, poxa, esse problema está acontecendo por falta de organização. Vamos criar um processo para resolver ele? Vamos criar uma regra? Vamos criar uma rotina que deve ser realizada toda vez para garantir que não dê mais o problema de falta de organização? Vamos! Bom, essa outra parte aqui, ou estou fazendo desta forma, estou fazendo desta outra, cada um dá um resultado, o outro vai melhor, sei lá o quê, deu briga, não deu entendimento, chega uma outra pessoa e a pessoa não sabe como reagir. Vamos desenhar o processo, vamos alinhar e vamos aprender em conjunto, porque nós, duas das duas partes que não estamos conseguindo entender e trabalhar junto, sentamos, reunimos e fechamos. Como é que isso precisa ser feito? Além disso, como é que a gente vai saber se está dando certo ou não? Então, a gente coloca essa parte de vocês próprios controlarem, medirem o andamento. Será que deu certo? Será que deu certo? Será que está perto do final? Como é que vocês vão medir isso? E, principalmente, beleza, vocês estão com uma quantidade de tarefas bem grande para fazer na semana. E, por enquanto, vocês estão controlando a quantidade de tarefas. Aí, uma semana, apareceram 20 tarefas. Vocês deram conta de 20 tarefas, bem tranquilo. Na outra semana, não apareceu tanto, já estava bem adiantado, apareceram 5 tarefas. Vocês conseguiram fazer duas, porque eram tarefas monstruosamente gigantes, complexas e cheias de coisa para dar estresse. E aí? Como é que você faz a distinção entre 20 tarefas? É tranquilo para fazer, em 3 dias estava pronto. E 3 tarefas que demoraram 2, 3 semanas e não foram entregues aquele negócio inteiro. Como é que isso pode? Então, como nós estamos trabalhando no cenário de controle, organização da casa nesse momento, a gente vai passar para vocês um ferramental de como é que vocês vão medir a quantidade de carga de trabalho real que vocês dão conta de atender. Para aí, você só vai adiar outra, espera aí. Você está medindo um negócio aqui, um projeto, um trabalho novo. Não vai dar certo. A gente não vai dar conta de entregar isso aqui para você na sexta do jeito que você quer. Porque isso aqui a gente avaliou e ele é brutalmente gigante. Pelo nosso histórico, pelo nosso processo, o que vai demorar pelo menos dois meses. É isso. E aí, com essas características de organização interna, medindo o trabalho, sabendo qual que é o tamanho dos esforços que você pode dar conta, é muito mais fácil vocês se defenderem. Muito mais fácil se organizarem as prioridades e saber o que é que vocês têm que fazer. E garantir que está tudo rodando pequenininho em todas as partes. Beleza? É por isso que a gente faz a parte dois, de organização e controle. É por isso que você faz em todas as partes.